E hoje é o dia mundial do turismo. Dono de belas e variadas paisagens, o Brasil trabalha para que o setor seja um dos principais vetores da economia. O turismo, na minha opinião, é a principal vertente da economia na geração de emprego e renda. Tudo que se faz pelo turismo, a geração de emprego e renda é muito rápida. Quando você aumenta o número de turistas em algum local, o hotel contrata, o restaurante contrata, as locadoras alugam mais carros, então a resposta é imediata. Então o turismo é uma das principais vertentes da nossa economia e precisa estar no centro da agenda econômica do Brasil.